salve galera tudo bem eu sou hype side hoje vou mostrar um pouquinho de como foi o processo de criação da track psique que vai ser lançado agora dia 18 na strange love vou mostrar também algumas dicas de produção vamos lá eu vou mostrar um trechinho aqui de como ficou a minha versão porque eu comecei as duas tracks e mandei as duas para colossi rar e ela terminou as duas vamos lá vou mostrar aos pouquinhos então aqui de começo o que eu usei geralmente eu coloco dois ou três opções de kit esse que eu usei é um kit meio seco meio pante geralmente coloco dois ou três opções de equipe para ir testando qual que fica melhor o red também coloca os dois três vou criando um movimento entre eles lepe mesmo esquema nesse caso usei três quatro juntos para dar um ponte melhor e geralmente eu coloco cada um em cada volume como vocês podem ver aqui usei cada um um volume diferente porque isso dá uma profundidade baixo foi um tom que eu achei que ele tem uma queda de um beat bem legal como vocês podem reparar eu abaixei o tom dele criei aqui um mid super simples como vocês podem ver nada muito complexo essa track eu fiz pensando nisso simplicidade e algo que me remetesse com esse vibes espaciais eu criei uns umas viradinhas com esse tom aqui vou botar aqui no comecinho um vocalzinho falando uma palavra bem curtinha eu criei um loopzinho de percussão na minha produção gosto de transformar basicamente tudo em áudio aqui eu criei algumas ambiências para preencher a build up alguns efeitos subindo nada muito complexo e aqui a cereja do bolo que foi um vocal que é algo que eu gosto bastante de fazer é um vocal próprio aqui foram três tomadas de vocais nesse vocal vou mostrar uma por uma aqui como que eu fiz a primeira eu criei grave o pitch desci o pitch dela usei alguns vsts nesse canal um que eu gosto bastante é o browermotion para criar um estéreo movimento estéreo da esquerda para a direita ou vice-versa e também usei algumas algumas coisas para mixar aqui o vocal já a segunda voz eu subi o pitch fiz o contrário e criei um outro movimento do e por último usei uma voz mais humanizado e quando junta tudo fica basicamente assim então é isso galera espero que tenham curtido umas dicas rápidas e como que eu montei essa track espero que vocês gostem desse som de 18 na estrangeiro